Boas aí pessoal mais uma dica aqui no canal dos games fixe aqui no site da Humble vamos ter aqui o nosso jogo grátis que é o santo 1 2 se não for assim que se pronuncia desculpa nada mas o meu inglês é o santo 1 2 tem mais um dia e sete horas quem quiser registro aqui no site da Humble depois é só tirar é só sacar o jogo é para a Steam claro que não precisa dizer porque já deve saber da Humble e já sabem aproveita e virta-se muito obrigado a todos hoje em dia abraços fui E aí E aí E aí Tchau, tchau.